Tudo é paz, tudo amor Dorme em todos ao redor Em Belém Jesus nasceu Rindo a paz da terra e céu Nosso Salvador é Jesus, Senhor Glória a Deus, glória a Deus Cantam anjos lá nos céus Boas louvas de perdão Graça eterna de salvação Profa desse amor Dá o Redentor Rei da paz Rei do amor É Jesus o Salvador Fim de todos lhe pedir Que nos venha conduzir Deste mundo a luz É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus Amém 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 Amém